Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, seu professor Eduardo e hoje estaremos resolvendo a questão 162 do Enem de 2013 PPL Em um jogo educativo, o tabuleiro é uma representação da reta numérica e o jogador deve posicionar as fichas contendo números reais corretamente no tabuleiro cujas linhas pontilhadas equivalem a uma unidade de medida Cada acerto vale 10 pontos Na sua vez de jogar, Clara recebe as seguintes fichas Raiz de 3, menos 1 sobre 2, 3 sobre 2, menos 2,5 Para que Clara atinja 40 pontos nessa rodada a figura que representa seu jogo após a colocação das fichas no tabuleiro é Então o que o exercício quer? O exercício quer que a nossa amiga Clara atinja 40 pontos, certo? Para ela atingir 40 pontos, sabendo que cada acerto vale 10 pontos o que vai ter que acontecer? Ela vai ter que acertar as 4, certo? Ela vai ter que acertar tanto o X, o Y, o Z e o T Então a gente vai ter que identificar corretamente qual que é a posição desses três caras Como que eu faço isso? Totalmente simples Vamos observar Se eu observar aqui o tabuleiro, o que eu sei? Eu tenho uma linha horizontal onde eu tenho cada posição dos valores Então X, Y, o Z e o T O que acontece? Aqui é o zero, então para a esquerda é negativo, para a direita é positivo E eu sei que cada distância dessas tracejadas vale uma unidade Então aqui, ele diz que cada linha pontilhada equivale a uma unidade Então aqui, por exemplo, é 1, aqui é 2 e aqui é 3 Feito isso, isso se estende para as demais Eu vou ter que identificar onde que é a posição de cada um desses caras Como que eu faço isso? Vamos começar com o Y O Y é menos 1 sobre 2 Eu sei que menos 1 sobre 2 é menos 0,5 Portanto, se é menos 0,5, esse cara vai ter que ficar entre o zero e o 1 negativo Eu sei que o 1 negativo está aqui Portanto, o nosso Y vai ter que ficar exatamente aqui Portanto, A está correta A B, aqui não tem Y Portanto, a B já está incorreta A C, aqui era para ter o Y A C já está incorreta A D, aqui tem o Y Então, a D está certo Aqui está certo, vamos colocar em vermelho E a E também Aí tem o Y aqui Então, a E também está certa Beleza, então vamos para as outras Vamos agora, primeiramente, para a Z O que eu vou ter na Z? A Z, eu vou ter 3 sobre 2 Eu sei que 3 sobre 2 é 1,5 Então, se é 1,5, vai ter que ficar no meio Entre o quê? Entre 1 e 2 Aqui está no meio entre 1 e 2 Está certo Essa aqui já descartou Essa aqui já descartou Aqui também está no meio entre 1 e 2 Certo E aqui também está no meio entre 1 e 2 Beleza Então, a Z está certa para esses caras Beleza, vamos para a próxima A T, menos 2,5 Então, vamos lá Menos 2,5 2,5 Então, vai ficar entre 2 e 3, né? Obviamente Então, o que eu sei? Se eu sei que aqui é menos 2 Ele vai ter que ficar para cá Então, aqui está correto O T aqui está correto Está entre menos 2 e 3 Aqui Esse cara está correto Certo? Ele está entre menos 2 e 3 E na E não Na E ele está entre 0 e 1 Então, aqui cai fora Beleza Então, vai ser A ou vai ser D Quem vai decidir isso vai ser justamente o X O que eu sei do X? Eu sei que o X Ele é igual a raiz de 3 E isso é igual aproximadamente a 1,7 Certo? Então, aproximadamente 1,7 Se é aproximadamente 1,7 Ele vai ter que ficar entre 1 e 2 Mais próximo de 2 Se eu observar o X Ele está aqui no 3 Então, essa aqui está errada O X tem que ficar aqui aproximadamente Que é justamente o que ele está aqui na D Na D ele está exatamente aqui Portanto, a D é a alternativa correta No caso, a nossa resposta Então, é isso, curiosidade Qualquer dúvida Que você tiver alguma coisa Que não ficou claro Deixe aqui embaixo nos comentários Que com certeza Estarei esclarecendo para você O mais breve possível Também peço para você Que se inscreva e ative as notificações Para não perder nenhum vídeo E não é uma dica e não é uma novidade Muito obrigado a todos que assistiram Bons estudos Grande abraço Valeu e até a próxima Tchau